Meu nome é Mário Medina, sou médico cirurgião vascular periférico, que faço parte da equipe de cirurgia vascular da Policlinica São Vicente de Paula. Trabalho junto conosco o doutor Flávio Antônio Beber, que é médico cirurgião vascular periférico, com especializações no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba. E também o doutor Márcio Cerbasi, especialização em cirurgia geral e cirurgia vascular periférica, Universidade Federal Fluminense. A minha formação foi feita em Porto Alegre, tanto cirurgia geral quanto cirurgia vascular, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Por termos feito formação em hospitais de grandes centros de referência no Brasil, somado à estrutura que o hospital fornece, temos todas as condições de fazer cirurgias de grande porte e alta complexidade nas dependências da Policlinica São Vicente de Paula. Tanto cirurgias abertas convencionais, quanto cirurgias endovasculares por cateteríados. Essas cirurgias endovasculares podem ser feitas tanto dentro do centro cirúrgico do hospital, cirurgias endovasculares de menor porte, angioplastias periféricas basicamente, ou então serem realizadas na hemodinâmica do hospital. Estes procedimentos de mais alta complexidade, abdominais, torácicas, carótidas, angioplastias ou endopróteses.